Então, olá a todos, bem-vindos, eu sou a Joana Sepúlveda, obrigada por estarem aqui, a vocês que estão aqui presentes e também quem está a seguir online. Obrigada também já agora a agradecer ao CIM e agradecer ao CCP pela segunda vez que me convidam a estar aqui a falar sobre estratégia. O ano passado, mais ou menos há um ano, estive aqui a falar sobre estratégia, sobretudo uma parte mais de definição, digamos clássica do que é a estratégia, desmistificar algumas coisas, perceber a relação de estratégia com o negócio e de como é que se criam marcas. Hoje, vou dar assim um passo, não sei se é atrás ou à frente, acho que é atrás no sentido de vamos vir um bocadinho mais aos fundamentos do que é que é refletir sobre estratégia, ficará um bocadinho mais livre de frameworks e um bocadinho mais livre de preencher, digamos, coisas, porque muitas vezes o que eu sinto é que a estratégia tem muito disso, ou seja, se formos online, se procurarmos na internet, há muitas coisas que nos dizem como preencher ou o que preencher, na verdade, mas depois às vezes é difícil saber como refletir sobre isso e é um bocadinho sobre isso que eu quero falar e por isso é um bocadinho um passo atrás, mas na verdade acho que é um passo à frente no sentido de nos envolvermos um bocadinho mais no que é o pensamento estratégico e pronto, vamos a isso. E portanto, o tema de hoje é a estratégia e as perguntas que é preciso fazer, que tem exatamente a ver com aquilo que eu estava a falar e por isso é que vamos falar de perguntas. As perguntas são muito importantes para mim, sempre foram importantes para mim, ainda há bocadinho, antes de vocês entrarem, estava numa conversa de corredor a dizer que para mim sempre foi muito natural, mas efetivamente as perguntas não são naturais para toda a gente e antes de começar queria perguntar quem é que gosta de fazer perguntas e quem é que gosta de fazer perguntas para a internet? Por isso é que estão aqui hoje, não é? Os que não gostam não vêem. O mostro, enfim. Mas, e pronto, já agora quem não gosta, só para destacar, os honestos, ok. Pronto, as perguntas sempre foram efetivamente muito importantes para mim, porque se calhar vim de uma família muito grande em que sempre procurei relacionar-me com as pessoas e percebi desde cedo que perguntar era uma das melhores formas de chegar ao outro, de conversar, de perceber o mundo à minha volta e, portanto, acabei por usar um bocadinho essa técnica. Mas, na verdade, também porque as perguntas fazem sonhar, ou seja, têm este lado de desbloquear, de inspirar, de influenciar a forma como nós vemos o mundo e as coisas à nossa volta. E, efetivamente, e eu digo isto de fazer sonhar no sentido em que ela nos abre um bocadinho ao pensamento, não é? Ou seja, eu pergunto a alguém, e toda a gente faz esta pergunta, pelo menos uma vez por ano, que é, se ganhassem milhões, o que é que fazias? E isto é uma forma de fazer sonhar, não é? Ou então, onde é que faz sérias no próximo ano? E, portanto, a pessoa começa logo a imaginar o que é que poderia fazer. Mas, obviamente, as perguntas não são todas sobre o futuro ou sobre sua imaginação, são também, podem ser sobre o passado. Lembras-te do nosso primeiro beijo? E estamos a falar um bocadinho do passado. Obviamente, pois há perguntas muito mais técnicas e há perguntas também mais de curiosidade e do começo de tudo, não é? Ou seja, porque é que o céu é azul ou porque é que a água molha? As crianças costumam perguntar este tipo de coisas. E, efetivamente, se calhar, não nos sabe responder bem essas perguntas, mas a verdade é que, em crianças, fazemos muitas perguntas e, à medida que crescemos, as perguntas deixam de ser importantes e, por isso é que, se calhar, muitos de nós não conseguem responder ao céu é azul ou porque é que a água molha. E a verdade é que as perguntas tornaram-se um bocadinho, ou na minha ótica, são um bocadinho o patinho feio aqui da história porque acabam de ser bastante desvalorizadas e as respostas ganham uns louros todos e ficam com a... Digamos, se fossem duas pessoas, as perguntas é que abrem o caminho e depois as respostas, ah, eu é que sei, eu a medida como é que é. Pronto, e porquê que isso acontece? Porque, efetivamente, quando nós crescemos, nós começamos a perceber que as perguntas... Ah, desculpem, antes disso, ia só dizer, quando somos crianças, por volta dos 4 anos, não sei se alguém aqui tem filhos, mas, mais ou menos ali 3, 4 anos, as crianças fazem cerca de 300 perguntas por dia. Obviamente umas mais interessantes do que outras, mas muitas delas abrem-nos o pensamento e fazem-nos pensar. E porquê que elas fazem? Estas perguntas elas fazem porque querem descobrir o mundo à sua volta, querem dar sentido às coisas, querem correlacionar temas, querem criar novas possibilidades. E depois, quando crescemos, fazemos 30 perguntas por dia, cerca de 30 perguntas por dia, e provavelmente, na minha opinião, muito menos interessantes do que as crianças fazem. Que horas são! Que horas são! Já puseste a máquina da loiça! E por isso, isto para dizer que nós fazemos menos perguntas e que elas incomodam, não é? Elas começam, a certa altura, começam a incomodar-nos. Elas exigem tempo e nós não temos tempo, ninguém tem tempo. E então, agora é que falando em termos de trabalho, muitas vezes estamos numa reunião e perguntar pode ser chato, atrapalha um bocadinho. Às vezes não existe também uma boa altura para perguntar, às vezes é cedo mais, que ainda não nos disseram o que é que é suposto fazermos. Depois, de repente, já passaram os dias, já é tarde demais, porque já é suposto saber o que é que era para fazer e, de repente, nós não perguntávamos no momento que devíamos ter perguntado. E por isso, elas exigem tempo e atrapalham, porque também exigem que não seja uma coisa imediata. E por isso, também exigem outra coisa, que é exigem espaço. Muitas vezes as pessoas não têm o distanciamento suficiente para conseguir perguntar, porque estão tão envolvidas naquilo a que estão habituados a fazer, que é muito difícil para elas dar um passo atrás e perceber, ok, como é que eu posso questionar este conhecimento que eu, na verdade, já considero que está certo, ou considero que deveria ser o caminho, e falando mais em termos de trabalho, e sei que muitos de vocês são empreendedores e, portanto, também têm os vossos projetos, as vossas marcas, e, de repente, para vocês, sei lá, alguém que tem uma marca de vinho, vou dar um exemplo, tem um conhecimento enorme sobre isso, a certa altura não se conseguem pôr nos pés de uma criança que, de repente, questiona coisas que, para vocês, são óbvias, mas que, às vezes, tomamos por certas e acabamos por não... acabamos por o que se chama de o problema do conhecimento, não é? Quando temos muito conhecimento, muitas vezes não conseguimos ver o que os outros veem, porque estamos demasiado focados naquilo que nós sabemos. E, por isso, elas exigem também espaço. O que é que elas exigem mais? Exigem coragem porque, de alguma maneira, era aquilo que eu dizia, não é? Desafio um bocado estabelecido. Às vezes parece que as perguntas são parvas ou que não fazem muito sentido. E, por isso, muitas vezes exigem essa coragem porque nós estamos numa reunião de 15 pessoas e vamos ser nós que vamos dizer, olha, não entendi exatamente o que é que esse gráfico significa. Mas a verdade é que, muitas vezes, não perguntamos sobre o risco de partermos ignorantes ou ingênuos ou até... Ou o contrário, não é? Alguém não concordar com alguma coisa e fazer uma pergunta relativamente a esse tema, e nós cá em Portugal não gostamos muito de confrontos e, por isso, é melhor não perguntar. E, sobretudo, e finalizando, as perguntas exigem também vulnerabilidade. A verdade é que a pergunta vive no mundo da incerteza, não é? Vive no mundo da dúvida, das possibilidades e também, obviamente, no mundo do medo e da falha. Por isso mesmo, porque quando perguntamos podemos estar a dar um passo em falso ou errado ou a não estar a fazer a pergunta certa e, por isso, vamos ganhando esse medo porque ao longo da idade também, ou seja, quando somos crianças, se calhar somos repreendidos por fazer as perguntas erradas ou as perguntas a mais ou o que seja. Por isso, acabamos de perguntar cada vez menos. Obviamente que as respostas são muito mais interessantes. As respostas dão imenso conforto e são super confortáveis, dão confiança, dão segurança, porque eu pergunto alguma coisa e quem me responde diz-me com certeza, com determinação e, por isso, em vez de estar a abrir um mundo de complicações e de possibilidades, dá-me a dizer e a fechar e a dizer é por aqui, é essa a direção. E, por isso, as respostas acabam de ter os louros todos, que as perguntas, na verdade, abrem. As perguntas, na verdade, são as mães das respostas e, obviamente, a sociedade prefere muito mais as respostas porque têm resultados, não é? Enquanto as perguntas são o processo. Infelizmente para vocês, hoje eu venho de falar de perguntas e não das respostas, portanto, se alguém achava que ia sair daqui com muitas respostas, não tenho a certeza. Mas a verdade é que as perguntas são também não só das respostas como da estratégia, ou seja, a estratégia nasce quanto mais perguntas fizermos. E é esse o processo de fazer estratégia, ou seja, não é mais do que isso, refletir e ter um pensamento estratégico, é fazer perguntas. E, por isso, sem as perguntas não existe estratégia. E eu escrevi aqui algumas coisas, mas têm a ver com isto, ou seja, esta ideia de que sem as perguntas não há descoberta e não há estratégia porque não há novas possibilidades, não há correlações, não há ver para além do óbvio. Todo este lado de compreender os problemas humanos, que é um ponto muito importante na estratégia, se nós não perguntarmos, se nós não entendemos, se nós não olharmos de outros ângulos, podemos também não chegar lá. E, portanto, todo este lado de descodificar emoções, comportamentos, lidar com o desconhecido e tomar decisões, que é a principal razão pela qual a estratégia existe, não acontece. É difícil tomar decisões sem nos questionarmos sobre as várias hipóteses, sobre como é que, não é, a whole picture. E, por isso, uma boa estratégia precisa de perguntas. Muitas vezes, obviamente, e aqui, se calhar não vão-se perguntar o que é que farias ganhar 100 ou melhores, embora também possa ser uma forma de perceber os sonhos e os desejos das pessoas, mas a verdade é que as perguntas que nós vamos fazer, em geral, têm esta dualidade, portanto, um lado de realidade, talvez um aqui mais próximo do que eu pus aqui do jornalismo, ou de uma factualidade, e depois aqui um outro lado da abstração e do mais filosófico, mais abstrato, mais psicológico. Porquê é que é interessante ter perguntas que não sejam... Porquê é que é interessante que não vejamos a estratégia como uma coisa altamente linear? A estratégia não é muito linear e precisa das perguntas, porque a estratégia precisa de ir do conhecido, de algo que nós conhecemos, para o desconhecido, ou seja, para conseguirmos ver algo que ainda não está lá ou algo que ainda ninguém viu. E, por isso, as perguntas, neste caso em particular, as que vamos trabalhar, têm o objetivo de ser uma ferramenta de descoberta. E, depois, também uma ferramenta de transformação, ou seja, não só... Ou seja, perceber que existe uma situação e que essa situação pode ser mudada consoante das perguntas que fazemos. e, por isso, ir para aí também para onde ninguém está aí. E agora vou deixar aqui com um pequeno vídeo do True Detective, não sei se alguém é fã, que mostra um bocadinho esta ideia de que cada pergunta é um passo, efetivamente, em direção àquilo que nós procuramos. e, depois, vamos para tudo. Vou deixar aí, para o primeiro lugar. E, por isso? Ouro? 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 Onde está um lock, certo? Para evitar accidents. Ok. Onde estávamos. Onde estávamos. Eles vão se descanso. E eles não se descanso. Porém? Paradoxical undressing. Os pessoas com severa hipothermia, eles se descanso calor, eles se descanso. Você está estudando. Não, não, não. Quem drew a sign on Lin's forehead? A pergunta. Ei. Onde estávamos. Onde estávamos? Foi antes que eles saíram ou a depois? Foi antes que eles saíram. Se for a prática ou a game. Se for a prática? Se for alguém está lá no ar nozelo. Quando eles estão se descanso na sua mão, quando eles estão se descanso? Claro. Fasca. Ok. Onde estávamos os pratos? I mean, they don't even match the bodies, there's only five pairs of pants, three shoes are missing. Okay. Maybe they weren't fully dressed when they ran out. What's the question? Why weren't they fully dressed? No, ask again. How scared do you have to be to run out in the ice without any shoes? Why didn't those fold it like that? So? So maybe the killer folded them? The killer. Why would he fold them? I don't know. Is he haunting on the video? Did he make them fold them? And it doesn't make any sense. Oh, it does. I just, I'll see him. I'm asking him a few questions. I'll see you next time. I'll see you next time. que eles estão à procura de uma verdade e que a partir é só uma qual é a situação, qual é o assassino, o que seja e eles têm uma qualidade e é por isso que eu também trago isso aqui que é esta ideia de perseguir as perguntas uma pergunta leva a outra pergunta e leva a outra pergunta e é um bocadinho esse trabalho que eu acho que vale a pena às vezes é cansativo ou às vezes até pode ser um pouco ou seja, desorientador porque ainda não sabemos bem se a pergunta é de um lado ou para o outro mas vale a pena tentar fazer esse exercício antes de irmos às perguntas queria falar sobre o que é que nós procuramos enquanto eles procuram uma verdade absoluta o que é que procuramos quando fazemos perguntas ou quando fazemos estratégia e por isso aqui o que nós procuramos é um valor único da marca no mundo o que é que isso significa? Significa que a marca tem determinadas condições não estamos a falar de condições ideais estamos a falar das condições da marca e estamos a falar das condições do mundo e aqui por mundo falo se deve estar a falar desta sala então podemos estar a falar do mesmo do mundo ideal e por isso esse valor único é este compromisso entre aquilo que a marca tem e que entrega com valor no mundo porque é que eu trago este tema aqui porque muitas vezes há esta ideia de que a estratégia é uma fórmula ou é uma maneira de e depois eu posso aplicar numa marca eu posso aplicar noutra eu posso aplicar num projeto e na verdade dificilmente isso acontece porque a marca em cada projeto é diferente e o mundo também é diferente e portanto este valor único vai ser sempre diferente e é isso que nós procuramos e é isso que cada um de vocês vai ter que procurar quando fizeram os vossos projetos aqui quando digo valor único não estou a falar nem de produto nem de serviço ou seja, o valor único é uma coisa que vai além disso ou seja, é uma intenção é o conjunto todo que no fundo é tem a ver com a proposta de valor da marca no mundo e por isso não dá o mundo pode ser concorrência também? vamos ver isso? sim ou seja, aqui quando estamos a dizer mundo é tudo não é onde a marca atua independentemente do que está à sua volta sim e por isso, obviamente que se tiveres um concorrente que entregue igual a ti isso já não é um valor único portanto e é isso que nós vamos agora ver um bocadinho mais à frente antes de partir para aí e é só dizer que encontrar esse valor diferenciador entregá-lo com sucesso e torná-lo explícito é então o trabalho das perguntas e o trabalho da estratégia e por isso, obviamente eu trabalho eu acho que não me apresento nesse sentido eu trabalho na NOF que é uma agência de comunicação fazemos publicidades fazemos redes sociais fazemos branding fazemos várias coisas no mundo da comunicação o que significa que a maior parte das vezes o valor único que eu estou a referir vem e é mudado pelo cliente ou seja à partida mas muitas vezes isso não acontece porque eu pergunto o que é que a sua marca tem de único e de especial e muitas vezes é difícil é difícil responderem é difícil que saberem porque eles não sabem qual é que é o valor único marcas que nós admiramos como a Apple o IKEA o Coca-Cola o sei lá todas essas muito grandes que é fácil dar exemplos a Nike Spotify e por aí fora são marcas que têm valores únicos muito explícitos e então é muito fácil dar esses exemplos porque elas não é possível estudar muito o tema para perceber efetivamente logo o que é que ela está entregada pronto e portanto isto para dizer este valor único normalmente é nos dados e às vezes quando não nos é dado temos que ir nós procurar que nós encontrar de qualquer forma se nos for dado é na mesma interessante nós conseguimos identificar porque vocês que trabalharem em áreas da comunicação é na mesma interessante saber fazer este lado de empregá-lo com sucesso e torná-los felícitos e o empregá-lo com sucesso pode ser eu pus aqui brandilho de comunicação porque provavelmente o público que está aqui é mais ligado a essas áreas mas obviamente temos que entregar-lo com sucesso no produto na distribuição e em tudo o que envolve criar uma marca e criar um serviço ou um produto e por isso houve pessoas que perguntaram porquê que o design tem de ser porquê que o design tem de ser inercecido ou porquê que a tecnologia não é criativa ou porquê que a beleza tem de ser perfeita e isto são marcas e era aquelas que nós falávamos não é? conseguimos perceber perfeitamente que a primeira é o IKEA que percebeu que não, não tem o design sempre foi ou seja, eles romperam com essa convenção com essa ideia com esse estigma de que o design é uma coisa inerceível cara etc é a Apple é a Apple que rompeu com a ideia que a tecnologia era uma coisa boring cinzenta e maçadora e que e toda igual na verdade tinha a ver também esse lado de ser tudo igual ou cinzento não é? como se costuma dizer e depois porque é que a beleza tem de ser perfeita temos a Duff que nos diz que não ou seja, não tem há outros beleza pode significar outras coisas não é? questionar o significado de beleza foi um dos trabalhos da Duff outras marcas se questionam e dão respostas diferentes também essas três marcas o que têm em comum é que decidiram ir para lugares únicos encontraram o seu espaço único fazendo essas questões mas em vez de afinal decidiram ter um lugar único e escolheram ser únicas em vez de ser melhores e isto é importante e em qualquer trabalho que vocês passam ou nos projetos que vocês têm é importante ser único e não ser melhor e eu vou explicar um bocadinho porquê porque o ser melhor é uma coisa altamente primeiro é altamente relativo se eu vos perguntar se a Pepsi é melhor que a Coca-Cola ou a Coca-Cola é melhor que a Pepsi o que é que é melhor? Coca-Cola o que é que sabe melhor? o que é que sabe melhor? o que é que sabe melhor? o que é que sabe melhor mas do ponto de vista de marca é altamente relativo ou seja o ser melhor tem melhor qualidade o que é que é qualidade? é outra forma incaputada de viver melhor não conseguimos na verdade encontrar um lugar único se eu sou melhor eu sou o melhor eu quero ser o melhor ou eu quero ser mais isto ou há muitas vezes com clientes também acontece isso o cliente diz ah mas eu sou má eu tenho mais qualidade este é um clássico dos clássicos lá ninguém sabe ninguém sabe mas tu inventas uma qualidade uma qualidade mais resistência mas é o mais o problema não está na resistência o problema está no mais e por isso o que é que acontece? o ser único não tem esses problemas isto também é uma coisa que o ser melhor também é dinâmico e o ser único não é dinâmico isto é o ser melhor eu posso ser agora melhor e o meu concorrente pode passar a ser melhor que eu exatamente e se eu sou único segundo o primeiro ser único nem que alguém me imitar eu continuo a ser o único na cabeça das pessoas és o único exatamente porque ocupaste esse lugar aqui mais e por isso é o ser humano porque és único pode ser único naquele ser humano a pessoa pode ser um grande ser humano exatamente e vamos ver isso também ou seja aqui só para explicar um bocadinho e tendo em conta que estavas a dizer portanto uma estratégia que caminha o que procura o que é único vai ser sendo uma estratégia de diferenciação encontra uma oferta de valor única que os outros não entregam uma estratégia de ser melhor vai ter sempre uma estratégia de competição vai ter que competir pelos mesmos passos pelos mesmos valores e provavelmente vai ter muito menos diferenciação porque vão estar sempre ali vão espelhar exatamente depois uma estratégia de ser único vai ter sempre uma direção porque nós sabemos aquilo que estamos a dizer quando dizemos design acessível temos uma direção temos algo que é muito concreto muito específico e que nos de alguma maneira orienta quando queremos ser os melhores o que é que acontece se a minha concorrência também faz coisas que eu faço eu depois para ser o melhor eu tenho que ter tudo o que eles têm e mais qualquer coisa e esse qualquer coisa às vezes pode não ser suficiente para ser diferenciador portanto não se entra aqui nesta coisa de ser único porque temos tudo nós não abdicámos de nada nós decidimos ter tudo o que os outros têm e mais um querido e isso não faz nós únicos é a porta já tem mais não sei e depois e depois uma outra uma outra coisa é que uma estratégia de ser único leva a ação e portanto provoca mudanças efetivamente não é dinâmico no sentido do que estava a dizer do que está sendo a concorrência na competição mas é dinâmico no sentido em que ela promove ou seja tem uma influência sobre as pessoas sobre as ideias sobre os comportamentos que está ligado a esta a sua capacidade de da atração de memorização etc etc portanto tem muito mais capacidade do que é que faça levar a ação do que o ser melhor porque o ser melhor é confuso então eu não sei bem o que é que aquilo me diz e mesmo para quem gera marcas pode ser confuso também porque é mais difícil eu tomar decisões é mais difícil eu inspirar a uma ação isto até mesmo em termos de grandes grandes empresas e normalmente leva a desvalorização porque o que acontece eu quero ser melhor e tome decisões que cará menos estratégicas e mais táticas e se às vezes pode do ponto de vista de marca estamos a falar sempre do ponto de vista de marca pode levar a desvalorização dessa marca porque nós não temos nenhum território andamos ali num sítio meio pantanoso e depois e por isso isto é dizer aqui quando somos únicos temos uma estratégia de valor ou seja e a estratégia de valor como vamos ver quer perguntas para ir a ir aos tais lugares novos e desconhecidos onde ninguém foi por isso é que é temos que desgravar um bocadinho mais o outro se calhar um bocadinho mais fácil porque eu decido ser uma marca de cremes vou ver o que é que os outros todos fazem decido ter um bocado de cada um e de repente criei uma marca de cremes mas o que é que eu decidi ter de diferente ou de verdadeiro é mais um peixe é mais um e por isso é uma estratégia podemos considerar que é uma estratégia para mim não é como eu acho que deve ser mas é uma estratégia que implica mais esforço vai implicar muito mais esforço para ir aos tais lugares concorridos comuns e por aí e por isso eu vou sempre preferir uma estratégia de valor ou uma estratégia de esforço e a maior parte das marcas mais fortes mais fortes são marcas que têm estratégia de valor e por isso aqui é uma frase é uma piada mas ser único é melhor do que ser o melhor e eu vou fechar aqui só com o vídeo a história E quando o cliente não quer ser o único e apenas quer uma contabilidade? Com continuidade do quê, exatamente? Aquilo que ele tem feito nos últimos anos, que no seu aparentemente parece que ele quer ser o único, mas afinal não quer. Nesse caso, está tudo certo, é a decisão dele, mas isso não tem uma estratégia. Ou seja, a estratégia implica sempre uma mudança. Refartar uma coisa que já está na continuidade não é nenhuma estratégia. É um plano de ação, é um plano de execução, mas não tem este lado de reframing, rever, reformular e ver de uma maneira nova. Ou seja, a estratégia serve para resolver problemas e serve para criar, ou seja, serve para duas coisas. Criar marcas fortes e, ao longo do tempo, para ela ter continuidade e ir resolvendo pequenos problemas para ela se manter no seu espaço, onde ela está. Na verdade, e eu já vou falar isso mais à frente, mas digo já que é muito engraçado que é esta ideia de, na verdade, a marca está sempre a ter que fazer mudanças para se manter igual. Para se manter o valor único e se manter o mesmo. Porque as coisas à volta mudam e vamos ver isso. Agora, o problema da continuidade é esse, é que podemos nos manter na mesma, o problema é que há contextos, há mundos, não é? Que vão mudando o nosso percurso e se nós não quisermos mudar, depois ficamos ali e depois vamos levando... Por exemplo, há alguns anos atrás, tivemos uma espinha de bacalhau enfiada na garganta, porque achámos, de facto, que estávamos a responder muito bem a alguma coisa, ao que estávamos a fazer algo diferenciador. Acabámos por perder o trabalho e, na realidade, aquilo que nós vimos depois de implementar, à partida, os meus pegros disseram, ah, isto é uma bocaria. Na realidade, quando fomos avaliar-se, isto, de facto, há uma continuidade bastante grande em relação àquilo que vocês fizeram antes, mas são coisas que nós não compreendemos daquilo que o cliente queria. E isso aí, por isso é que eu estou aqui. São coisas que eu estou a considerar há muitos anos. Muitas vezes tem essa coisa de compreender uma cada valor única, às vezes também tentar compreender o cliente. Sim. Mas aí... Mas aí parte também um bocadinho do nosso trabalho de lhe explicar e deles também confiarem em nós, não é? Ou seja, que é o caminho, obviamente. E isso é uma coisa que eu acho que é interessante dizer, e como nós vimos no início, a estratégia é altamente, não é alinhar, e, portanto, como é óbvio, não é uma ciência. Acho que quero dizer isto aqui, que é, muitas vezes, muitos profissionais de marketing gostam de fazer da estratégia uma ciência, mas não é uma ciência. E, portanto, há uma tentativa de assegurar que aquilo é mais seguro, mas não é. Ou seja, por isso nós trabalhamos com coisas altamente variáveis. E, por isso, obviamente, que há um trabalho de estudo, de observação, de entendimento do contexto, e por isso é que estamos constantemente a acompanhar as marcas para que elas continuem naquele caminho que nós desejamos. Mas é isso, ou seja, tentar que seja uma ciência vai sempre dar errado. Portanto, é preciso mesmo olhar e compreender como se fosse um ser humano, digamos assim. E, portanto, a primeira pergunta que eu... Aqui vai ser muito difícil, porque nós, como também temos algumas pessoas em casa, em casa ou no trabalho, não sei onde é que estão, a acompanhar. Vai ser muito difícil lutar de fazer exercícios concretos, mas uma das coisas que eu gostava que vocês, quando forem para casa, pensassem qual é que é o valor único que a minha marca entrega no mundo. Essa é a primeira pergunta que eu vos faço. Eventualmente, talvez, como alguns clientes que eu tenho, tenham alguma dificuldade em responder a isso, não tem mal. E, por isso, por que é que isso acontece? Ou seja, porque é que muitas vezes nós não sabemos qual é que é o valor único que a nossa marca entrega no mundo. Pode ser, por dois caminhos, digamos, dois pontos de partida. Um deles era aquilo que nós falávamos e que temos estado a falar mais, que é estarmos num universo altamente familiar, em que nós não temos uma diferenciação muito acentuada coletivamente aos outros. Portanto, nós somos uma marca de vinhos, como há bocado falava, e é difícil eu ter essa distinção, ou somos uma marca, por exemplo, de mercados mais difíceis, já que eu estava a dizer os vinhos que são mercados efetivamente complicados. E, por isso, o que é que eu tenho de fazer? É que encontrar pontos de distinção para entregar o tal valor único, para não ser só uma marca familiar e, de repente, ter uma marca com esse valor único. Por outro lado, e aqui... E aqui era um carinho aquilo que eu dizia há pouco, ou seja, para termos estes pontos de distinção, nós não podemos ter tudo o que os outros têm e ainda mais qualquer coisa, isso não vai funcionar. Portanto, temos sempre que abdicar e temos sempre que decidir, escolher, e a escolha é sempre difícil. E depois, também pode haver um outro caso, alguns empreendedores que estão aqui, provavelmente não têm uma marca familiar que têm que criar pontos de distinção. É uma marca que, efetivamente, é nova e que ninguém conhece, e que as pessoas, eventualmente, não entendem, porque é um produto completamente novo, ou uma coisa que ainda não existe, e que as pessoas ainda não entendem, porque nunca foi comunicado, porque nunca existiu, e elas nunca se relacionaram com isso. E, nesse caso, o que nós queremos fazer é um bocadinho ao contrário. E, portanto, para criar o tal valor único, para que ela seja relevante para as pessoas, nós vamos ter que encontrar pontos de afinidade para entregar esse valor. Porque, senão, pode ser muito diferente, e o valor único é uma coisa diferente de ser diferente. E o valor único inclui ser diferente e ser familiar, não é? Ter estes dois lados. Porque, se formos, podemos ser super diferentes e ninguém querer saber, mas o valor único tem a ver com esta ideia de entregar ao mundo e o mundo querer receber isso. E, portanto, para isso, é preciso isto que eu chamo de sweet spot, e que tem a ver com ter pontos de afinidade e pontos de distinção. Obviamente que tem que ser um sweet spot no sentido em que outros não passam, não tenham esta, digamos, combinação ou este compromisso com nós. Esta entrega é igual. Aqui, temos um exemplo, por exemplo, de uma marca que é familiar, mas diferente, não é? Se a gente não há que decidiu, ou seja, já existiu em eletrodomésticos, mas eles decidem, não é? Porque é que os eletrodomésticos têm de ser feios e decidem, então, que não, vão trabalhar nisso. E desde o início, não é? Desde o logo, desde mesmo o início de estudo, eles começaram logo a criar tecnologia, neste caso, combustível, e a preocupar-se com botões e com tudo, desde o início, não só em termos de produto, mas depois em termos do resto, não é? Ou seja, a forma explícita como eles mostram lá. Podemos ser familiares, mas diferentes, está tudo certo? Também podemos ser diferentes, mas familiares. E temos isto até para no outro dia, que é, ok, então quando aparece uma outra e que oferece leite vegetal, estudo não entendendo o que isso significa. O que é que significa leite vegetal? É leite, mas para humanos. E damos aqui um novo significado sobre o que é que eles querem ser e posicionam-se logo relativamente aos outros que não são leites para humanos. Pronto, já sabemos o que é que nós queremos procurar, portanto, valor único. Agora que já sabemos o que é que queremos procurar, já podemos começar a fazer as perguntas. Primeiras perguntas. Aquilo que eu vou apresentar aqui não é um... Está bem? Não venho do lado nenhum. Foi um bocadinho um pensamento meu sobre como é que eu penso e como é que eu penso os projetos. E tentei ir simplificando ao máximo para ser o mais... Temos que para vocês. Comecei com... Tinha muitas coisas e fui cortando, cortando, cortando até chegar às quatro coisas essenciais que são necessárias e que eu utilizo no meu dia-a-dia para trabalhar marcas desde marcas em que estou a fazer criação até marcas em que estou só a resolver problemas. Isto que eu vou apresentar depois também nos vai ajudar a resolver problemas. Ou seja, não é só para quem está aqui a criar marcas ou a querer encontrar o valor único da sua marca. E, portanto, as perguntas que falo-me fazer são quatro. Obviamente, qual é que é o contexto e já vamos ter um bocadinho melhor. Aqui um bocadinho na lógica do detetivo, não é? Entender qual é que é toda a situação e ou da criança quando nasce o que é que é isto, o que é que o seu é duro. E depois, a seguir, um segundo bloco de perguntas que também é importante perceber é qual é que é o significado, ou seja, ok, eu compreendo o que é que está à minha volta, quer dizer, eu sei o que é que está à minha volta, compreendo o que é que está à minha volta e depois, ou seja, aqui, o que é que a arma está na banheira, deu aqui por causa da questão do detetivo. Depois de um terceiro bloco de perguntas, atenção, perceber, então, o que é que importa, ou seja, temos, compreendo o que é que está, sei o que é que está à minha volta, compreendo e depois perceber o que é que importa, não é? O que é que é importante. E, finalmente, um quarto bloco de perguntas que é qual é que é o potencial. Aqui, pensando em marcas, qual é que é o contexto da marca e já há bocadinho que me dá-lhes sobre o mundo, vamos ver isso, qual é que é o significado, portanto, qual é que é o sentido que damos às coisas e isto tem uma ordem, embora depois as coisas todas se relacionem entre si, normalmente a ordem é sempre essa, primeiro se for o contexto, depois entende-se o significado do contexto, depois entende-se a tensão que existe nesses significados e nesses contextos e depois qual é que é o potencial à frente da marca. A tensão pode ser também o problema, neste caso da marca, ou não? Não, aqui não estou a dizer que é o problema da marca. Ok. A tensão, já vamos ver a seguir, mas eu posso ter um problema e para resolver esse problema eu vou olhar para estas quatro coisas. Ok. Sim. Portanto, em termos de contexto, contexto é aquilo que já falávamos, é o mais fácil de perceber, é aquilo que está, é o espaço que está à nossa volta. Temos de pensarmos em contexto, o mais importante é pensar em espaço, mesmo até do ponto de vista físico, eu acho que ajuda. E por isso, aqui, em termos físicos, o que é que nós pensamos? Quais são as meditações? Quais são as nossas condicionantes? Não vivemos num mundo ideal, as marcas não vivem num mundo ideal e por isso é importante perceber o que é que nos está condicionado. Aqui, temos a marca, entendemos, sabemos o que é que a nossa marca é à partida, pelo menos do ponto de vista, eu hoje não vou dar mesmo criação de marca, mas pensando que já criámos a marca e que já sabemos, o que é que nós temos à nossa volta? Forças, digamos assim, que nos condicionam e que mexem connosco. Temos tudo o que tem a ver com concorrentes, categoria, consumidores, cultura. E consumidor é por ser isto também. Era só para ser tudo com ser. E vou dar um exemplo, por exemplo, estávamos na história dos vinhos, vou continuar com a história dos vinhos. chegamos aqui, compreendemos que existe uma batalada de concorrentes, percebemos que existe uma cultura se calhar associada à mesa, ligada à mesa, percebemos que existe aqui no consumidor muitos preconceitos relativamente ao vinho branco, ao vinho tinto, ao vinho rosé, percebemos que existe uma data de percepções relativamente ao vinho, e depois percebemos que existe uma categoria que está a evoluir, apesar de tudo, que está a profissionalizar, que já tem melhores vinhos, que são mais qualidade, ou que são mais conhecidos no mundo, e outras coisas. Dependendo do que a nossa marca for, vamos ter, vamos trabalhar com isto. Ou seja, se a nossa marca for um vinho do Tejo, temos alguns problemas, porque a categoria diz que bombom é a ser do Douro, e a ser do Lentejo, e a ser das outras coisas. E por isso, já sabemos que isso são coisas que nos estão a condicionar. Mas podemos ser um vinho sei lá, um vinho natural, ou um vinho biológico, depois estamos a trabalhar com outras outras crenças, digamos assim, que já não são necessariamente, podem não ser necessariamente do mundo dos vinhos, mas que, entretanto, já contagiaram o mundo dos vinhos, que é a ideia de que uma coisa biológica é uma coisa boa, é uma coisa melhor, é uma coisa mais saudável, e de repente estamos num mundo saudável que não tem nada a ver com vinhos, mas que vai começando aqui a contaminar também o consumidor é de todo lado, não tem categorias. Mas qual categoria é a área de atuação da marca? A categoria, a categoria, e vou falar mais a gente, é um artifício, a categoria é uma coisa que não existe, na verdade, ou seja, é a forma como nós, nos mercados, categorizamos os produtos, e portanto, muitas vezes eu digo assim, vinhos, é a categoria, mas efetivamente, e é engraçado, por exemplo, quando vamos a um e-commerce isso é muito claro, não é? A forma como as coisas estão feitas, estão feitas por categoria de algo, mas a verdade é que, por exemplo, se eu tiver vontade de comer um doce, vou comer, posso comer um chocolate, ou posso decidir comer um gelado, e a minha forma de compra não é pensar, vou comer um chocolate, ok, chocolate de leite, ah, ok, qual é que é a marca? Se não é assim, não funciona assim, aliás, pode até acontecer, quer o Malteser, ou quer o Ben & Jerry, ou seja, e nem passo pelo processo de categorização, portanto, categorização é uma coisa que é necessária, obviamente, para nós organizarmos o mundo, mas na verdade, e ajuda-nos a fazer comparações, mas na verdade, a categoria ajuda-nos a quê a quê, sobretudo? Existem certas convenções que as categorias têm, por exemplo, levinhos, têm que ter determinadas coisas no rótulo, ou... Os rótulos. Os rótulos. Os? A classificação de dinheiro. Exatamente, por exemplo, ou por exemplo, os bancos, a categoria diz que os bancos têm que ser coisas confiáveis, seguras, não é? Estamos a falar dinheiro. Então, a categoria, de alguma maneira, o que nos diz é aquilo que é comum, normalmente, a tudo o que está dentro disso, não é? E por isso, quando nós olhamos para a categoria, o que estamos a ver é o que é que é comum a todas essas marcas, a tudo o que atua dentro disso. São caixinhas. São caixinhas. Não tem que haver uma marca que tens das categorias, por exemplo. Sim, sim, não, as marcas não estão em categorias, essa é que é a grande questão, que é. Mas quando identificamos, digamos, o contexto, quando pôrmos a categoria, definimos, ou dizemos, queremos estar nesta ou naquela, tem que pôr várias categorias, mas, na verdade, aqui eu não quero pôr isto em caixinhas, isto é um orgânico, que é para, precisamente, dizer, é muito mais complexo o mundo. Ou seja, a marca de categoria aqui não é tanto aquelas categorias que estamos a ver com a segmentação, por definir o produto, que desenvolve, inclusive, se trata mais do espaço de concorrência, provavelmente. Sim, exatamente. Uma concorrência entre um vinho e uma cerveja, exatamente. E é por isso que eu acho que é importante esta palavra contexto e não categoria, porque o contexto está nos essas coisas todas. Ou seja, quando nós pensamos que a nossa marca é uma marca que é mais devida ao almoço, de repente, percebemos que se calhar não estamos a concorrer com vodka, mas estamos a concorrer com uma cerveja, ou até com um refrigerante. E por isso, por isso é que é bom esse tipo de perguntas, não é? Ou seja, perguntar sobre, será que esta é a nossa categoria? nós somos tipicamente um vinho, somos considerados um vinho, mas queremos ser um vinho ou queremos ser outra coisa? Ou, na verdade, não é bem que queremos ser, porque a marca tem as suas condicionantes, portanto, ela é o que é, mas queremos que ela, ou seja, ela tem essa capacidade de ser outra coisa? Um carinho de ver. Pronto, e vou avançar. Portanto, aqui fazemos estas perguntas. O contexto é que dizem sempre o valor da marca, não é? Ou seja, e por isso, independentemente, se é, está lá a questão das convenções da categoria ou do consumidor ou da concorrência, a verdade é que muitas vezes o contexto muda esses valores. E há bocado estamos a falar do saudável e eu mantendo-me aí, as barras de fitness quando aparecem no mercado são a coisa mais saudável que diz. E de repente, hoje em dia, se calhar já nem estou na categoria, já estou no D, não sei, mas o contexto, bem o contexto, de repente, o contexto mudou, porque o significado de saudável mudou, outras marcas apareceram com outros significados como coisas como proteína, que de repente passou-se a uma coisa importante, ou coisas como açúcar, ou coisas, só coisas naturais, não é? Ou seja, dentro do mundo, depois é de barras de saudáveis, existe uma data de caminhos e lá está diferenciações que uns fazem, vão se afastando uns dos outros. e por isso, o contexto pode mudar a marca, ou mais uma vez, portanto, chegar, é um exemplo disso. Quando tentamos nisso, eu acho que é muito interessante, quando olhamos para a nossa marca, pensar sempre numa linha temporal, ou seja, como é que foi o passado, não da nossa marca, mas dos movimentos do mundo, não é? Ou seja, ok, isto já foi uma coisa cool, agora já não é cool, agora o que é que vai ser? Ou seja, não no sentido de tentar fazer futurologia, mas mais no sentido de perceber que os significados vão mudando ao longo do tempo e o contexto mudando ao longo do tempo. E depois temos a marca que também pode mudar o contexto, ou seja, e agora vamos entrar naquilo que estava a dizer sobre eu posso ir para outra categoria porque há várias categorias à minha volta, não é? Como se estivéssemos aqui a gravitar em várias coisas. Uma marca que pode mudar o contexto, normalmente são marcas elevadoras que podem mudar o contexto. Um Airbnb, por exemplo, mudou o contexto. O que é que trouxe? Trouxe uma proposta que era não é bem um hotel, também não há uma casa, é uma coisa onde eu me sinto que pertenço e onde eu me sinto bem e onde eu não me sinto um turista. Na verdade, é um turista. De repente, mas é engraçado que eu hoje em dia dou muito menos o exemplo do Airbnb, porque de repente o Airbnb também já não significa, significava quase que era há cinco anos atrás, porque de repente existe, pelo menos dependendo do contexto, se tem lá em cidades como Lisboa, Barcelona e outras em Airbnb, de repente é uma coisa que tem uma conotação também negativa, então de repente não só, não estou só a falar da marca, mas desta ideia de alojamento local, de repente tem outro significado e isso faz com que o contexto mudou, não é? Ou seja, de repente, pessoas não estão satisfeitas com uma data de coisas e isso influencia o valor da marca. Portanto, aqui o que é que normalmente nós podemos perguntar? O que é que nós controlamos e o que é que nós não controlamos? Quer dizer, eu que trabalho em comunicação, muitas vezes há melhores coisas que eu não consigo controlar, como distribuição, packaging e etc, muitas vezes não temos essa capacidade de ir tão fundo ou mesmo mudar o produto, não é? E às vezes o que nós podemos controlar é ou quem falamos, por exemplo, ou a quem nos comparamos e aí o que é que podemos mudar e o que é que não podemos, ou seja, depois de perceber o que é que controlamos. com quem nos comparamos? Portanto, o contexto é sobre comparação, ou seja, eu disse, o contexto é sobre espaço, influencia o valor da marca e é sobre comparação. Aqui a ideia de comparação é sobretudo para nos afastarmos e não para nos aproximarmos, ou seja, há um exemplo que eu há bocadinho queria dar depois que é assim, que é quando nós chegamos à praia se a praia estiver vazia e estiver quatro pessoas ou cinco pessoas nós não nos sentamos ao lado dessas pessoas à partida algumas pessoas que andaram aqui lá dentro mas se a praia se vir a ver a partir de afastarmos-nos de onde os outros estão e as marcas têm que ter esse impulso biológico de fazer o mesmo mas uma coisa no cinema há bocadinho que faz a história do ser diferente e do ser melhor Desculpa-se interromper mas não sei que deve haver tudo sobre isso mas eu acho que há uma porcentagem que há muita gente que se põe a pé quer dizer que se quer aproximar porque há um sentido de conforto não sei faz a população estar afastada por falar de Sud Europa no Norte Europa isso é impossível sentarmos ao lado no Sueco quer dizer não tem lugar para nos acreditar mas faz sentido mas no Sul da Europa não é bem assim portanto eu não sei se isso é verdade aqui é uma analogia ao mercado não escuta se calhar há marcas que também querem estar próximos e não querem fazer esse esforço porque acham que tem um esforço que deve ser uma coisa boa tal como há marcas que querem ser melhores é interessante descobrir o que é que significa distanciar é uma questão de conforto se calhar mas é voltando à questão das marcas na verdade na verdade o que estão a dizer faz todo o sentido que é é uma questão de conforto ou pode ser uma questão de conforto que efetivamente uma marca quando decide ir para um lugar conhecido ela está é mais confortável eu agarrar uma data de coisas que as outras marcas já fazem fazer por ali eu já sei que aquilo funcionou mais ou menos aquilo tem aquilo tem na realidade tem uma audiência tem um mercado eventualmente aquilo é um segurança tem uma segurança e aquilo tem um basicamente tem um como é que eu ia dizer tem um ai agora esqueci estava na segurança não é aprovação sim aquilo basicamente o que acontece é muitas vezes e esta é a razão principal as marcas não querem dedicar do pedaço não é e o que acontece por exemplo eu se calhar quer estar na praia mais próximo da água e se calhar não tem muito espaço ali mas eu prefiro estar ali do que estar lá ao fundo onde tem menos consumidores onde há menos gente que quer que está interessado no meu produto no entanto o que vai acontecer é que aqueles vão estar totalmente interessados não é porque tem espaço e quando estou à frente da praia com mais de 30 pessoas à frente da água não mesmo no cinema não é se chegamos a uma sala de cinema claro que existe um lugar perfeito para ver o filme mas se tiver cheio de gente ao lado eu espero estar longe de quem está comendo hipocas e ficar longe e não estar num lugar perfeito portanto não prefiro não estar num melhor lugar e estar num lugar mais único mais meu é um bocadinho isso que eu quero passar aqui e portanto desculpem voltando aqui à história da comparação com quem nos comparamos aqui podemos fazer várias perguntas sobre comparação como aqui não tem nenhum não estamos aqui a trabalhar nenhuma marca em particular vai depender daquilo que estiverem a trabalhar mas aqui podemos sempre perguntar o que é que temos parecido lá está que é convenções da categoria o que é que temos diferente quem é que estamos mais longe quem é que estamos mais próximos quem é que nos queremos afastar quem é que nos queremos aproximar mas há uma pergunta ainda mais interessante para fazer que é o que estamos a comparar e porquê que eu digo isto há um exercício que eu acho muito de fazer que é quem é o nosso verdadeiro concorrente isto devia ser um programa atualizado quem é o verdadeiro concorrente não o que é que eu quero dizer com isto o verdadeiro concorrente não é muitas vezes quem é para si que oferece mesmo ou é da categoria mas na verdade o verdadeiro concorrente é quem tem ao certo as mesmas motivações que é a que nós estamos a falar entre o lado e o chocolate ou entre dois chocolates de marcas diferentes por isso vale a pena fazerem este exercício mesmo que seja teórico no sentido de olhar e pensar o que é que a minha marca o meu projeto qual é que é a motivação das pessoas em comprarem escolherem ligarem se relacionarem com o que seja e não tanto pensar muitas vezes isto acontece acontece mesmo muitas vezes clientes dizerem ah eu não tenho não tenho concorrência mas não dizem isto porque são marcas que têm valores únicos dizem isto porque não há nenhum que seja exatamente o que eles oferecem igualzinho tipo há-se um ginásio com estas aulas com estas características e por isso não me interessa nada se o ginásio é assim ouçado que motivações é que servem para pessoas que querem ser que querem uma cultura de ginásio para pessoas que querem só ser ativas o que é que eu estou a responder eu de repente posso ter uma dieta que tem exatamente a mesma motivação de um ginásio ou o problema que eu resolvi exatamente eu posso ter a cerveja pode resolver a cerveja e os lá podem ser resolver a procura ou um bar para relaxar à sexta-feira pode resolver a Netflix também pode resolver isso eu acho que o exemplo perfeito é na área da cultura aos museus porque os museus acham sempre que são bonitos porque eles oferecem o museu do traje aparece não há nenhum outro museu o museu do traje e portanto aí há muitas motivações porque é que eu levo uma escola ou os meus filhos a um determinado museu e não levo a outro e é muito difícil na área cultural e na área da museologia e dos centros de ciência e dos oceanários e tudo isso o oceanário também se acha único claro mas ao lado tem um pouco de reconhecimento e eu digo não me entregam o mesmo papel e até estão no mesmo espaço físico eles podem ser complementares mas não são concorrentes não sei e portanto mas não são concorrentes e portanto eles podem ser complementares às vezes à marca devem ter uma categoria que pode ser são concorrentes e não se vêem concorrentes ou outro porque não se percebem porque acham que entregam um valor diferente entregam um valor diferente mas para a mesma motivação são turistas e pais bocobitos e ouve a fiada tem rada e ouve turistas acaba de manhã entreter as crianças é muito difícil fazer este valor único nos museus os museus acham sempre mas eu não tenho concorrência ou há ninguém que tenha um museu de escorres mas há museus de outras por exemplo o exemplo do cinema também é engraçado que é o cinema e aqui são sempre suposições nós estamos no nós estamos no território das perguntas eu não estou a dar respostas por exemplo o cinema como um cinema mais comercial se calhar não concorre com um cinema independente porque o cinema comercial oferece entretenimento e está a concorrer se calhar com outro tipo de espetáculos outro tipo de coisa um concerto sei lá e se calhar o cinema o cinema independente está a concorrer com uma galeridade ou que está a obter cultura ou porque as pessoas procuram por uma questão de cultura não sei há uma forma muito gira de fazer este exercício que é perguntar qual é o problema que eu estou a querer resolver para quem e como é que essas pessoas resolvem o problema hoje mesmo para o caso dos museus o que quer que seja a cooperação esse valor único ou proposta de valor tem que vir direcionado a alguma coisa que eu estou a procurar uma necessidade que eu tenho e se eu perceber isto e perceber como é que as pessoas satisfazem essa necessidade hoje sem o meu produto sem a minha marca sem o meu serviço eu consigo compreender como me relacionar com ela exatamente ou seja aí é fazer um bocadinho e por isso que é isto serve como levantar um bocadinho do tapete de tapete ou de não sei qual é de motivações é que nós queremos perguntar é que queremos fazer para perseguir essas motivações e por isso aqui só para concluir porque comparar motivações um mostra esta questão da notícia da noção da categoria que é falsa falsa no sentido artificial criada que a decisão de compra não é assim e por isso exatamente o que eu estava a dizer e depois por outro lado ajuda-nos também a sair dos lugares comuns da categoria porque a categoria tem determinadas convenções todos vão fazer dessa maneira tem os tais valores de afinidade e de paridade da categoria que são comuns e isso ajuda-nos a fazer o quê? de repente mesmo que seja um exercício teórico se eu pensar assim ah eu sou um museu então eu satisfaco estas e estas ok então e quantas coisas podem fazer isso não é só para saber que aquelas marcas são concorrentes o que é que isso me ajuda? ajuda-me a perceber que aquelas aquelas marcas que são concorrentes que cará têm uma categoria completamente diferente da nossa têm valores diferentes que nós podemos utilizar na nossa marca e isso vai fazer o quê? Isto que é esta é a nossa categoria onde nós estamos mas de repente nós entendemos outros tipos de valores que existem noutras categorias onde eles também satisfazem de alguma maneira algumas destas motivações e encontram um valor único no meio ou seja e criam a sua própria categoria em pratos e portanto isto é mais um exercício teórico mas eu acho mesmo muito acho que é muito válido nem que seja imaginar o que é que poderia ser estamos chegando no campo das hipóteses e aqui há alguns exemplos que eu acho que são interessantes que é por exemplo agora há um tempo para cá aparecem estes ginásios que vão buscar códigos vão buscar a motivação das escriticas ou do estar com amigos ou do divertido esta ideia de having fun e a observação é esta música e amigos torna-se tudo mais divertido então bora lá trazer isso para os ginásios porque vai tornar o exercício também muito mais fácil e muito mais divertido eles percebem isso e então criam-se ginásios ou coisas como estas que dizem que não são fitness que rejeitam essa ideia do fitness que essa ideia eles rejeitam a categoria que são e dizem eles na verdade só dizem fitness is boring mas o que eles estão a dizer é nós não somos fitness e nós não somos boring e de repente são estas eu não sei se vocês têm conhecimento são estas algumas de tem música faz exercício com música da Liana e com músicas de montes e têm temas e as pessoas vão para lá super divertidas e animadas porque não sentem que estão fazendo exercício e estão a ouvir as músicas e a quase não a dançar mas a divertir são ginásios que concorrem com estes não sei mas foram de secar motivações ou insights a estas que a pediu não mas há situações que têm depois muitas vezes têm um bar e um lá vamos criar não não às vezes têm mesmo e depois às vezes têm bar saudáveis mas muitas vezes também depois têm essas estranhas isto é só como exemplo outro exemplo eu acho este exemplo fantástico não sei se vocês já foram a pensar com isto nas redes sociais que é conseguiram transformar os tampões que é a coisa mais horrível mais nojenta compram numa farmácia que vem num pacotinho que tudo uma experiência péssima em uma coisa altamente cool e vão buscar isso porque vão buscar códigos não só códigos mas vão buscar ou seja vão buscar coisas à ideia dos headphones que eventualmente o que é que eles viram não sei aqui estou a especular eventualmente perceberam que os headphones começaram a ter o noise cancelling e portanto de alguma maneira os headphones começaram a ter o que eles também tinham que é ok então eu consigo me focar consigo me concentrar que não dá para dormir com headphones mas consigo estar na minha na minha bolha ninguém me chateia estou tranquilo e vão buscar essa atitude e essa essa vontade de estar na minha estar tranquilo e não me chatearam e e e trazem esta marca não é? completamente diferente e com valor não é? porque estamos a pagar não sei quantos dinheiros por um por um duas dois tampões são tampões sim eu estou a brincar completamente sim eu estou a brincar com isto eu também sou consumidora por isso é que sinto melhor essa motivação segundo já vimos contexto acho que podem fazer este exercício há muitas outras perguntas que nós queríamos fazer mas o importante aqui é perceber que estas coisas todas vão aqui segundo significado ou seja compreendemos não mapeamos de alguma maneira o contexto questionámos fizemos comparações e agora então bora lá perceber o que é que isto tudo significa o significado é o que entendemos do contexto isto que eu estava a dizer e muitas vezes encontramos significado obviamente nas ações e nos símbolos por isso significado existe sempre que comunicamos sempre que interagimos sempre que influenciamos o significado é uma coisa que tem a ver com a tem a ver com a com a percepção está ao nível da percepção por isso é que significados também mudam e por isso é que há bocadinho qual é que era o significado a nós a dizer que mudou o ADNB estava associado a uma coisa e depois o seu significado foi-se associando a outras coisas por causa do contexto por causa das forças digamos assim mas aqui o que eu digo aqui sempre que comunicamos sempre que interagimos sempre que influenciamos é porque a forma como comunicamos como interagimos e influenciamos também influencia significado e portanto significado é uma perspectiva da realidade quando eu vejo esta imagem eu sei eu vejo uma garrafa ainda que ela não esteja lá porque eu sei que a Coca-Cola é aquela garrafa eu consigo imaginar aquela garrafa ali e ela não está lá e portanto ela pode mudar significado o facto de ver ali Coca-Cola eu vejo uma coisa que não existe o mesmo acontece eu havia um senhor que dizia era um senhor também ligado às áreas das marcas que ele dizia quando eu ponho estas duas bolas e me disser que é um nec-nec toda a gente vai conseguir ver branco e um nariz e um nariz de cenoura e é só dizer ainda aqui por exemplo um caso muito que aconteceu agora muito recente bem muito polêmico mas também muito interessante foi esta história toda do IKEA em que eles não disseram mais do que 75 mil euros e bastante e nós sabemos o que isso significa de repente eles não disseram mas eles disseram e isso é interessante analisar quando olhamos para as nossas marcas para perceber exatamente o significado que a nossa marca tem ou que as pessoas ou os significados que estão à volta das nossas e por isso o significado de acordo à nossa marca ou às marcas em geral porque são interfaces as marcas interagem entre a realidade e as pessoas e por isso nós conseguimos olhar para uma marca e tentar distrair significados de acordo com estas quatro dimensões eu já falei disso na marca classe passada não falei muito mas falei um bocadinho mas aqui mais na lógica do significado acho que vale a pena só olhar e perceber ok que significados é que até vou passar que significados consigo encontrar na minha marca a nível mais coisas mais do benefício concreto pois existem significados que eu posso tentar encontrar ligados à parte social depois significados ligados a uma dimensão mais moral ou de papel e depois significados ligados à minha autoimagem e por isso aqui o que é interessante é tentar matriar esses significados e eventualmente perceber que eles são úteis ou não para nós depois utilizarmos nas marcas não nos interessa que as marcas tenham muito significado atenção mas interessa-nos perceber o que é que existe à volta quanto mais uma marca for uma coisa concreta se for uma palavra se for um conceito melhor quanto mais uma palavra for um conceito é engraçado como tu muito facilmente preenches este marcas com as três primeiras marcas que apresentas a Apple a Adobe e a IKEA é facilito é muito fácil preencher este marco são marcas que têm o valor único muito explícito então nós todos conseguimos fazer esse exercício mas aqui o que nós queremos é ao contrário marcas que não têm esse explícito torná-lo mais explícito e por isso isto é um exercício com isto eu não vou ter não vou tirar essa conclusão mas vou conseguir por exemplo começar a perceber eu faço isto quase sempre para os meus projetos que é olhar para a marca que estou a trabalhar e penso ok o que é que as pessoas acham que é aqui o benefício o que é que elas recebem do ponto de vista social social ou seja de pertença etc por exemplo obviamente pois há marcas que têm coisas muito mais acentuadas não é? se calhar marcas de roupa têm uma dimensão social muito mais acentuada porque tem a ver com essa pertença a grupos há outras marcas que têm uma dimensão funcional mais acentuada marcas mais fortes têm as quatro e eventualmente têm a mental a mental por exemplo a Apple é uma marca muito forte porque a marca tem uma dimensão mental muito grande eu não compro só um iPhone para mostrar aos outros que eu tenho um iPhone eu acredito no iPhone tem aqui uma dimensão quase estratosférica diferente tem a ver com a minha autoimagem tem a ver com eu achar usar um iPhone faz de mim aquela pessoa que eu quero ser e por isso não tem a ver com os outros o mesmo acontece com outras marcas sempre eu dizia isso na outra marca claro vou me repetir mas dizem marcas de luxo isso acontece porque é que as coisas feias que não funcionam muito bem nas marcas de luxo porque eu até posso saber a outra pessoa vê-me com uma mala toda não sei quantas não levitou e acha é bem acaba de ter uma mala mas eu sei que não tenho e eu sei que aquilo é falso então o que é que isso transmite para mim própria como imagem é um que é falso que é falso bom não queria aprofundar aqui era só para devemos extrair vários significados das marcas e portanto aqui o que nós devemos observar é perceções símbolos conceitos narrativas crenças convenções hábitos tradições e perguntarmos o que é que este hábito significa o que é que esta tradição significa obviamente sempre dentro de um contexto estamos a falar já começamos aqui a relacionar o contexto e o significado ou seja o que é que esta tradição significa neste contexto em particular com estas coisas em particular ou até coisas ainda mais interessantes que é o que é que esta tradição significa nesta marca ou nesta autenticidade na small ou autenticidade ajudem-me por exemplo o que eu quero dizer aqui é os próprios significados têm relações diferentes com as marcas e portanto quando nós perguntamos o que é que isso significa pode significar lá está autenticidade significa uma coisa diferente para um público mais jovem do que para um público mais velho e portanto vale a pena estudar olhar por esses vários pontos claro que isso aqui está para ser uma coisa muito exaustiva não é esse o objetivo o objetivo seja o objetivo quando começamos a olhar vamos fazendo essas várias perguntas naturalmente não precisamos fazer todas porque há marcas em que isto não se aplica mas de repente estamos a falar de uma marca por exemplo dos vinhos se calhar a questão das tradições pode ser uma questão interessante mas se calhar noutras marcas as tradições não são relevantes não sei se nas tradições nos hábitos estava a falar da compal é da compal sim mas pode ser os small orangina e small são coisas muito semelhantes não é mas não consegues pôr no mercado de português orangina com uma disseminação que tem o small acho que é muito pelos hábitos pelas tradições é nosso significado significado é esse é ver essa parte que o significado é esse é um sentido de pertença acho que é importante perceber que existem milhares de marcas no mundo e há muitas marcas que não têm nenhum significado para as pessoas ou seja eu quando vou num corredor de supermercado facilitando-me só para ser uma coisa mais fácil marcas que não me dizem absolutamente nada isso significa que elas não comunicam comigo elas também não têm nenhum significado mas se for a Espanha por exemplo a orangina ninguém quer saber do sol a orangina tem a ver com o contexto que eu estava a dizer com esta parte não sei se hábitos tradições é giro que quando se viaja não sei se vocês têm a experiência se vai ao supermercado é muito difícil é muito difícil fazer compras eu vivi um ano em Londres e na altura o supermercado que eu era a Lidl porque era o único era igual ao Portugal não também aos outros mas era aquele que me dava mais conforto porque era aquele que eu conseguia entender a mesma ou seja tinha mais significado para mim portanto aqui o exercício é identificar quais são os significados pode ser aleatório que eu tenho outros dias por exemplo sempre que eu passo no shopping e vou ao KPC para mim não diz nada mas no Japão eu tive a ler que na tradição na tal delas eu vou ao KPC porque eu tenho uma tradição o significado pode mudar o país claro sim sim sem dúvida o significado é muda de acordo para o contexto ou seja o significado muda sempre de acordo para o contexto sempre quer ver se o contexto for igual não por exemplo a minha masterclass está a ser muito diferente para quem está aqui para quem está a ver noutro contexto que é em casa ou na net ou seja a relação talvez o significado pode ser o mesmo mas o contexto é diferente eventualmente depois vamos perceber mais à frente que a relação ou seja o que eles têm acho que o significado é diferente ou não é diferente estar aqui eu diria que sim é diferente portanto só para terminar portanto significado discorde podemos entender então quais são os significados discorde seja da categoria seja do contexto seja da marca seja há coisas que é óbvio que aquela marca significa pois há significados mais diferentes que nós podemos identificar mesmo que não sejam os mais comunicados ou que não sejam os mais evidentes e depois existem os significados inspirados quer seja aqui estou sempre a falar de um ponto de vista interno mas um ponto de vista externo também e que isso nos pode ajudar a criar e portanto aqui ah não sei o que aconteceu aqui aqui trago um exemplo de um da Urshays 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 que é uma marca de esclados que a certa altura queria criar uma uma loja na Times Square e eles tinham criar uma loja normalíssima e a certa altura eles pensaram que loja é que nós vamos criar e e pensar o que é que significa então uma fábrica de esclados na Times Square e foi este o resultado ou seja obviamente foram buscar o imaginário ou o significado que é uma fábrica de esclados quando na verdade a fábrica de esclados não é nada disso não é uma coisa muito menos interessante mas foram buscar esse imaginário ao Willy Wonka e de repente torna-se uma coisa mágica e louca e não sei o que o mesmo acontece com ter estes billboards todos porque a Times Square apesar de na altura que fizeram isto já era tudo muito mais esclérico com muito mais ecrãs a origem da Times Square e o imaginário da Times Square ainda eram estes letreiros mais antigos e portanto de repente há esta combinação de uma coisa nova de se pensar o que é que podia ser que vem de diferentes lados de diferentes significados e é isso que eu acho que é valioso nesta parte de pensar os significados a mesma coisa aqui o que é que pode ali está o meu mas diz o que é que pode o que é que não não sei o que é o que é que não marca o rato também não parece o que é que pode significar vou fazer também vou ver enquanto ela está talvez perdo aqui um comentário de alguém que está ouvindo que é o Miguel Matos diz que a percepção também depende muito do mercado se quiser responder sim nós já vamos a falar sobre isso sim 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 e portanto aqui por exemplo o que pode significar o que pode significar vodka absoluto absoluto para quem vive da noite percebendo o significado e obviamente não só o significado mas a interação da noite percebem que a noite é dos artistas porque a noite tem a ver com o que é boémio tem a ver com uma certa arte etc e o absoluto faz este caminho não só de agora já é muito antigo de caminhar neste território da arte e por isso é que de repente temos uma vodka ali a dar é assim uma coisa que pode não fazer muito sentido mas que eles encontraram não só no target mas nesse significado de uma coisa mais acima da bebida não é só beber é um é todo um estilo três estão todos a seguir bem contexto significado como dizia como diziam também na online contexto e significado com sempre trabalhar juntos e agora atenção quando entramos na atenção atenção é o que mexe com a luz portanto e é a importância que nós vamos às coisas ou seja há bocadinho estávamos a dizer e eu estava a dizer quando passo num corredor de supermercado há coisas que têm significado para mim isso não significa que elas tenham importância ou seja há coisas que eu sou mais atraída do que por outras pronto e aqui a questão da atenção é que ela se revela nas emoções estamos a falar de atração rejeição dúvida conflito urgência e até indiferença e por que é que eu acho que é interessante trazer isto para aqui porque é importante nós percebermos que emoções é que existem à volta da nossa marca e perceber e perceber até mesmo os pontos de indiferença perceber se é que aquilo é um ponto de indiferença porque é que isso não é relevante e por isso trago aqui como na lógica de olharmos para aquilo que efetivamente atrai aquilo que é a própria repulsa ou rejeição também é um ponto interessante e isso é o que eu vos mostro ainda não o que é que damos importância e portanto aqui a questão das emoções porquê e o que é que causam essas emoções são perguntas que nós devemos fazer agora é sempre muito geral não sei se está interagado algum exemplo de alguma marca em particular mas aqui tem a ver com aqui não está bom vou avançar portanto o que é que é interessante esta ideia da atenção não só como uma emoção como uma coisa que mexe connosco mas também é importante olhar para a atenção como algo que é sobre escolha normalmente a atenção revela-se como eu digo ali nas margens e nos contrastes porque estamos a extremar as coisas e quando extremamos as coisas as emoções são extremas eu ser muito apaixonada por uma coisa ou eu ser ou eu não gostava nada de uma coisa dá-me mais informação para eu poder trabalhar do que necessariamente a indiferença pronto e por isso e por isso é que muitas vezes e agora falando um bocadinho também de dados muitas vezes a indiferença está nas médias e está nas medianas e é muito pouco interessante às vezes nós vemos estudos que nos dizem que não sei quantos porcentos acham isso e aquilo que às vezes pode ser muito pouco interessante porque isso pode ser às vezes quando é uma média não nos diz na verdade devemos ser em média as pessoas vão uma vez por semana ao McDonald's mas na verdade temos um grupo de pessoas que vai todos os dias e tem pessoas que vão só uma vez por ano é muito mais interessante olhar para essas pessoas perceber porque é que elas vão todos os dias e perceber porque é que elas só vão uma vez por ano do que perceber que em média se calhar para números para a parte do negócio pode ser muito importante a questão das médias para nós do ponto de vista de entender contexto significado e agora as tensões é muito mais interessante nós conseguimos perceber os opostos perceber exatamente o que está nas margens há um senhor que é o Rory Sutherland que costuma dizer que o contrário de uma boa ideia também é uma boa ideia normalmente a combinação de duas é que não é porque essa está no meio e portanto um hotel de luxo incrível que tem de serviço ao cliente pode ter uma ótima ideia é um hotel super tecnológico e digital que tem nenhuma presença humana pode ter uma ótima ideia também porque são ideias que têm estes lugares e estes valores únicos que não têm se calhar um que têm os dois já é só faz parte do ram-ram e de toda a categoria e portanto aqui neste caso na atenção ajuda-me muitas vezes perguntar sobre os opostos para tornar essa escolha que nós fazemos com a nossa marca ou que estamos a pensar mais explícita estamos contra o quê? é muito às vezes é interessante muitas vezes é difícil saber o que é que somos mas é mais interessante perceber o que é que não somos isto acontece muitas vezes quando vamos para a faculdade pá, não sei o que é que eu quero tirar eu sei que não sou nada bom nisto e nisto e nisto e que não gosto disto ok pelo menos já escolhi algumas hipóteses e aqui é um bocadinho a mesma coisa estamos contra o quê? contra quem? o que é que eu não quero ser? e o que é que eu não quero oferecer? ou sou de tudo bom para toda a gente? há bocado falávamos aqui também entrou um bocadinho esta ideia que falávamos há bocado sobre tirar coisas para ser especiais para ser unicos temos o exemplo temos o exemplo do Ativo Bank que decidiu ser um banco sem balcões e portanto é uma marca que decide não ter balcões ou temos o exemplo da Ryanair que decide perceber que afinal não interessa nada ter refeições e etc e retira isso e torna-se diferente dos outros que oferecem todas essas coisas e mais algumas ou até de um ginásio low cost há bocado lá nos ginásios como um fitness up que não tens toalhas não tens nada mas posicionas-te no outro sítio obviamente ofereces outro tipo de valor e mudas o teu lugar e portanto aqui era um bocadinho para falar também sobre esta questão de o que é que está oposto a nós para nós conseguirmos também distanciar-nos na praia e no cinema e faz um exemplo sobre esse oposto e no cinema Não, 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 não. O que é que isto nos diz, não é? Uma marca que decide contrariar completamente crenças explícitas da categoria. Qual é que é a crença da categoria? É que o plato é uma coisa inocente, por exemplo. Pode ser outras, mas essa ideia é que é uma coisa inocente, que é uma coisa doce, não é? O plato é uma coisa doce. Eles contrariam isso e encontram um novo valor. Portanto, aqui o que eu escrevo é rejeitar a ideia do plato como algo inocente e mostrar que é um tema que deve ser levado a sério. E então encontram, estão-me de rebelde noutro sítio, não estão no happiness place, não estão, não é? Nesses lugares mais comuns. E aqui é válido, obviamente estamos a falar de comunicação, mas esta comunicação não é só comunicação, não é? Ou seja, isto já vem do total valor único, porque a própria marca depois tem todo o lado do ser fair trade e respeitar as pessoas e etc, etc. Ou seja, aqui, obviamente, a comunicação é muito mais sexy, mostrar, mas na verdade o que nós estamos a querer encontrar é este tal valor único que é contrário aos valores das outras marcas. Não é só uma questão de forma. Obrigada. E aí Obrigado. Então, o que é que nós aqui fazemos? Exatamente a mesma coisa, quando vivemos uma crença, rejeitamos a ideia de que o dinheiro novo é uma coisa má e reformulamos o seu significado, seja aqui completamente como o outro também reformulamos o significado do que é que é, naquele caso, o espelhado. Finalmente, temos aqui novamente o exemplo de Duff, que rejeita a ideia de beleza perspeita e também reformulou o seu significado. Aqui eu vou mostrar, se ainda tivermos tempo, eu não sei como é que estamos em termos de tempo. Temos seis minutos. Ah é? Então não vou mostrar. Não, a causa do atraso. Ok. Não, pode-se mostrar, tá. Não, não. O que eu vejo agora, este filtro, deveria ser legal. Aqui está o meu. Cô, eu acho que tem um fim. Tem um fim de atraso na minha pelea. Cultura, deslumável. Fulg . 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 E o que tem um jeito de dizer que eu tenho um filtro a um filtro. Eu não vou fazer algo. Além de me adicionar. O que é que tem uma lipstickência de atraso que estou FAZIDO a fazer. Obrigado. 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 Estudos. Obrigado. 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 E trago este exemplo um bocadinho também para fazer quase aqui um riquete de, ok, Dev tem este valor único desde sempre, ou desde muito cedo, e apesar do contexto ir mudando, se calhar o problema da beleza perfeita ou do que é que é perfeito tinha a ver com as revistas, ou tinha a ver até com outras coisas, e hoje em dia o contexto muda, o significado também vai mudando, aqui já não estamos a discutir sobre cortos de feitos, mas estamos a discutir já, já estamos em cima das redes sociais, que é um tema super relevante, e a marca também está aí, ou seja, tenta estar em todo o tipo de contexto, de significado, onde o significado de beleza seja a perfeição, e tenta combater isso, porque tem esta questão desta tensão, ou seja, para dizer, isto era tudo, estes três exemplos, era falar de várias tensões diferentes, podemos estar a falar de tensões, obviamente esta se calhar é uma tensão mais, as tensões parecem sempre coisas muito sociais, mas não precisam de ser, o new money, old money, não precisa ter uma coisa muito social, é uma coisa, tem a ver com uma crença de que o dinheiro antigo é uma coisa melhor, por exemplo, e portanto quando falamos em tensões, tem sempre a ver com esta relação dos contrários, o que é que é perfeito, o que é que não é perfeito, o que é que é ou velho, o que é que é novo, ou no outro caso o que é que é justo ou injusto. Último ponto, vamos ver o que faz, potencial, e por isso, ou seja, o que é que nós queremos falar, o que é que eu quero falar quando digo potencial? Quando olho para uma marca, o potencial para mim é a capacidade de evoluir e de manter esses valores, e por isso normalmente isso revela-se no tempo, e por isso faz sempre esse exercício de olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. Às vezes a marca tem passado, outras vezes, se vocês tiverem a fazer agora uma marca nova, ainda não tem passado, e isso também diz coisas sobre a marca, ou seja, faz manter passado. E o que nós aqui queremos escrever é o potencial da marca evoluir, ou seja, elasticidade, flexibilidade, ambição, qual é que pode ser a sua coerência, durabilidade e compromisso. Isto porque nós estamos num mundo em que muitas vezes se fala muito de tendências, às vezes se fala muito de ir atrás dessas coisas, e o que eu acho que é importante trazer, sobretudo quando estamos a falar de criação, criação de marca não, mas encontrar este tal valor único, é que as marcas, o valor único não deve mudar muito ao longo do tempo. A forma como ele entrega, como era o caso de Duff, vai mudando ao longo do tempo, mas e pode ter formas diferentes, e pode ter questões diferentes, mas deve-se manter coerente e deve-se manter ao longo do tempo, mesmo que tenha capacidade de reinventar e de mudar. E portanto, o potencial é sobre adaptação, mas também sobre imaginação. Estamos a falar do futuro, as marcas são sempre para o futuro, e as marcas que na verdade nós mais admiramos têm estas três coisas, que é, à partida já percorreram um caminho consistente, normalmente honram o passado, mas mostram o futuro, ou seja, não são marcas que rejeitam, e que estão sempre a inventar e a rejeitar completamente o seu passado, não são marcas que aceitam o seu passado, mas continuam, e normalmente reinventam-se em novas possibilidades. Aqui podemos fazer perguntas como, de onde venho para onde vou, o que é que não posso perder da minha marca, esta pergunta é uma pergunta que eu faço muitas vezes aos clientes, o que é que nós não podemos perder? Nós conhecemos muitos casos de marcas que têm feito ribrandes e trabalhos, e que foram perdendo, não sabemos também o contexto disso, não quero falar sobre isso, mas temos que ter essa atenção, o que é que eu não quero perder ou o que é que eu não posso perder, o que é que é fundamental, normalmente esta pergunta vem na lógica do que falámos anteriormente, o que é que eu não posso perder isto, porque isto significa alguma coisa, normalmente tem a ver com significado, ou com importância, com esta atenção, e como reinventar, portanto, normalmente no potencial devemos, ou idealmente devemos fazer duas coisas, que é reinventar lugares familiares, e nós há bocadinho já falámos um bocadinho sobre isso, não é, seja uma marca que é familiar e que continua-se a reinventar para trazer algo novo ou diferente, mas sendo ela, ou imaginar lugares novos. E trago aqui o exemplo, que é um exemplo muito recente, de uma marca que é muito familiar e que tentou reinventar lugares familiares, não é, seja, trazendo coisas novas e significados novos para a marca, apesar da marca, ou seja, é uma marca que tem aquelas qualidades que nós vimos atrás, já correu um longo caminho, aceita o seu passado e procura um futuro novo e inventa-se novas possibilidades. Não sei se todos viram. Vamos falar de Barbie. Onde é que chegamos? Tudo são marcas de Barbie, como dizemos. E a Barbie é uma marca bastante forte. Sim, e aqui traz, este exemplo é bom porque, obviamente, a Barbie como marca já viveu muitas coisas, tem várias limitações ao longo do tempo e este filme aparece numa altura e num contexto, eu não quero estar a falar muito porque já vocês não viram, mas num contexto em que não só vai buscar tudo o que isso significou, mas ao mesmo tempo reinventa esse tal valor, não é, que a marca tem. E depois, marcas como esta que é, não sei se conhecem, Lush, que é uma marca que está sempre imaginada em lugares novos, ou seja, é uma marca que também tem um valor muito concreto, não é, ou seja, desde sempre que é handmade, decide combater o plástico, decide combater uma data de coisas, sempre, mas está sempre imaginada em lugares novos, não é, e hoje em dia, acho que, entretanto, é quase como uma questão de elasticidade, tem muita elasticidade e está sempre a crescer e, por exemplo, agora tem uma nova, eles deixaram de ter redes sociais porque, como marca de bem-estar, que se considera, ela entende então que já não pode estar nas redes sociais porque as redes sociais não trazem bem-estar. E esse valor de bem-estar é contra as redes sociais, então deixaram de dizer. Como o bem-estar também era contra a qualidade dos animais, como o bem-estar também é contra o plástico e uma data de outras coisas. E, portanto, eles vão se reinventando, sempre com essa base, mas criando lugares novos. Portanto, este é um wrap-up. Contexto, qual é que é o meu espaço, significado, quais as percepções à minha volta, atenção, o que é que realmente importa e quais as minhas possibilidades, potencial. E agora, não é? E agora, não vai demorar muito ainda, mas juntamos tudo isto e isso é que se torna interessante. Nós, ao longo da apresentação, temos ainda falado, portanto, não tenho ainda muito mais para dizer, mas o que interessa agora é, ao juntar tudo isto, nós percebemos o que é que o valor da marca depende sempre do contexto, do significado, da atenção e do seu potencial. E é isso que, quando olhamos para uma marca, ou pelo menos eu, quando olho para uma marca, é isso que eu faço. Não só para encontrar o tal valor único, mas, muitas vezes, para resolver problemas. Portanto, quando estarem em casa ou quando quiserem, podem agarrar nisto, isto não é um sem amor, mas é uma forma de vocês olharem e pensarem, sei que perguntas é que eu posso fazer sobre o contexto, o que é que se relaciona com o significado, o que é que se relaciona com a atenção e com o potencial. E por isso, por exemplo, quando queremos resolver problemas ou tomar decisões, nós podemos pensar, ok, por exemplo, vocês têm uma marca, imagina, tem uma marca de roupa no Instagram e decidem. O contexto é que a vossa marca não tem muita visibilidade, por exemplo, e então vocês querem trazer mais visibilidade. E pensam que, talvez, abrir uma loja física poderia ser interessante. E isso vai mudar completamente o contexto da marca do ponto de vista... Porque antes estava no Instagram e agora está a faltar numa loja física. E o que é que isso significa? Depois podemos olhar para o significado e pensar, ok, então, esta marca agora vai ter uma loja e significa, se calhar, que eu vou conseguir... Pode significar... Ou, aliás, o significado que vamos procurar é... As pessoas, se calhar, gostam mais de experimentar roupa ao vivo do que comprar na internet. Então, o que é que significa comprar roupa, por exemplo? Ou o que é que significa... Se a gente tem que ter o cliente, por exemplo, a personalização, que numa loja no Instagram não se consegue dar, mas pessoalmente é possível dar. Então, por exemplo, podes pensar o que é que significa comprar roupa online e o que é que significa comprar roupa física. E fazer essa comparação, não é? E essa é uma comparação de contexto, mas depois tem um reflexo no que é que significa. E depois, ok, então, então sim, eu vou fazer isso, então vou fazer uma experiência super... Eu percebo esse significado, percebo que isso é importante, eventualmente, não sei se é importante ou não, mas percebo que isso é efetivamente uma questão, por exemplo, no meu negócio, eu percebo que isso é uma das coisas que faz com que as pessoas não comprem e então eu decido, em termos de potencial, criar uma loja com uma experiência sensorial espetacular. Mas temos que fazer outros exercícios. Alguém quer experimentar? Alguém tem uma marca aqui? Eu não queria experimentar com a marca, mas com uma coisa que me aconteceu há uns anos. eu não queria irmos para melhorar os campos de refugiados. Andámos ali à volta daquilo, até instigar. Depois fizemos apenas um inquilino testo. Nós acabámos por perceber melhorar os campos de refugiados, não interessava os refugiados, não interessava os países que os tinham. Percebemos que não seríamos bons a fazer isso e também percebemos que não ganhá-los e acabámos por nunca ver. E nesse sentido, como é que nós poderíamos olhar para isto e para essa experiência? Isso vai ser. Qual é que era o problema? O problema seria melhorar os campos de refugiados. Não há problema. Qual é que era o problema? O problema é que os campos de refugiados tinham más condições. Sim, o problema é que os campos de refugiados tinham más condições. Foi a mesma coisa que aconteceu a situação na Grécia e a Inglaterra. Melhorar os campos de refugiados já está a ser a estratégia que me está a dizer e que na princípio é uma estratégia sobre ser melhor. Essa estratégia não é boa. Porque não nos diz nada sobre o que é que vamos fazer. Quando eu digo uma estratégia, não tem muito sentido. Vou melhorar, vou melhorar, não sei o quê. Neste caso, eu não queria estar nesses campos de refugiados. Acho que é uma... Estou a vir aqui com exemplo prático. Sim, sim. É uma coisa que pode ir, às vezes, um bocadinho contra o politicamente correto, isso assim. Ah, mas é... Aqui era mais um bocadinho. Ok, então, eu não posso dizer... Se a minha estratégia for melhorar alguma coisa, é uma estratégia que não leva a ação nenhuma. Porque eu não sei o que é que é melhorar, melhorar como. O que é que eu... Qual é que é a ação que eu vou fazer com isso? Minha estratégia chega ao que me diz. Olha, então, a estratégia é melhorar. É melhorar isto. Como? A questão, de facto, tem a ver com o que eu disse no início. Tem muito a ver com fazer perguntas. Na realidade, com o que eu digo, no trabalho, não vai levar alguma coisa, se nós ganhamos algum dinheiro com isso, ou ganhamos uma outra coisa qualquer com isso. Não é? Na realidade, para nós, não fazia esse sentido. Talvez, se agressássemos algo único para aquilo, talvez se fizesse algum sentido. Em realidade, havia muita gente aí no mundo que estava a querer algo melhor do que nós. E é que se calhar foi a ver a pessoa que nos pediu isso, ou a pessoa indicada. Alguém quer estudar? Se quiseres. Então vai, Afonso. Então, Afonso, tem... Olha que é o teu valor único, já sabes? O Afonso tem uma marca de... Ainda não consigo muito bem dizer. É uma marca... Claro. Vou tentar. O Afonso tem uma marca que vai dar aos chefistas a possibilidade... de se verem e de aprenderem com as filmagens que recebem. Ou seja, a marca vai possibilitar filmar os chefistas individualmente a fazer certo. E isso vai fazer com que eles possam ver e aprender de acordo com o que vêem, não é? Servistas amadores. Servistas amadores. E é um pouco mais do que isso. É não só resolver um problema de individual skills, mas também, através disso, resolver um problema de toda a comunidade. Em termos de comportamento. Portanto, vai fazer um exercício. Qual é que é o contexto? O contexto é que os chefistas amadores não terem acesso ao coaching e a verem-se a eles próprios, para além do problema de não terem acesso a filmagens para se promoverem na gráfica de sociais. Mas, no contexto da nossa missão, tem mais a ver com não terem a possibilidade de se verem a eles próprios e poderem ter um acompanhamento técnico. O que é que a serviço pode significar? Ou significa? A solução é esse problema, através dos serviços que criámos, que é filmagens automáticas. Mas é um serviço ou é um produto? São serviços. Não, mas o que é que significa de uma forma mais prática? O que é que significa o quê? O que é que tu entregas? O que é que tu entregas? Não interessa o serviço. Eu entrego filmagens. Não. Ah, então isso é o serviço. O que é que eu entrego? A melhoria? Não, entrego a solução. Entrego-se. Pode ensinar desenvolvimento pessoal. Sim. Ou pode entregar... Capacidade de se promoverem, não sei o quê. Promissão. Autopromissão. Sim. A evolução técnica, não é? Sim, mas isso é o desenvolvimento pessoal. Claro que imagina. Aqui, nós não estamos só fechados na marca. Obviamente, o que é que nós podemos fazer aqui? E entrega também aquela questão de comportamento geral da comunidade. Portanto, significa o quê? Porque um dos significados, portanto, se tu entendeste na tua marca, é que há uma cultura de surf. Tipo, ou seja, fazer surf é muito mais do que um desforço. E portanto, há uma necessidade de... Isto é, há por trás, por ser um lifestyle, há por trás também uma vontade das pessoas e uma intenção paralela das pessoas promoverem a sociedade, através de serem surfistas, não é? Sim. E muitas vezes vivem um pouco uma mentira como a mala falsa que tu disseste há bocado. Sim. Eles mostram... Então, isso já seria a atenção. Atenção é... Eles mostram aqueles momentos em que parecem que são muito bons, mas na realidade eles sabem que o surf deles não está representado naquele momento. E então há uma tensão, não é? Essa tensão que tem a ver com eles, ou seja, saberem que... Uma certa frustração... Uma frustração da sua própria... Individual, da sua imagem. Exato. Individualmente. Ok. E depois, potencial há de ser... O potencial, o potencial é resolver esse problema, não é? O potencial é o espaço que existe para resolver esse problema. Não sei o que é que quer dizer com o potencial. O potencial pode ser... Temos que perceber que aqui estamos a tentar desenvolver um problema específico e não o valor da marca. Mas aqui o potencial poderia ser perceber qual é que é a elasticidade disso, poderia ser perceber qual é que é a ambição da marca no futuro, ou seja, equipar em todas as praias, ou criar mais cientistas amadores em vez de pessoas frustradas, imagina. Mais cientistas mais felizes. Mais felizes. Talvez também... Eu não sou um especialista em séculos. Pode ser também quase redefinir aqui o conceito de aquele cientista que está sempre frustrado. Tem que ser para aprender, não sabe onde é que pode aprender. E aquilo pode ser uma solução, porque há serviços, não sei, ou pode haver serviços que acham que o caminho é, o erro é, é constante estarem ali nas ondas de consumir, e é só assim que vão aprender. É só mais 5 ondas ou mais 10 ondas. Talvez esse serviço pode, talvez, diminuir este tipo de frustração. Isso é uma coisa de... Ok. Pode ser uma coisa mais fácil de alcançar. Pode ser uma ferramenta extraordinária para as escolas de surf e professores de surf, ou o que é o de surf, ou o que seja. Exatamente. Que neste momento tem uma pessoa a olhar para 10 e que vai falhar ver imensas coisas. Se tiver os vídeos, pode dar um serviço de mil vezes melhor para mim. E é assim, as escolas de surf hoje em dia já usam o vídeo. O problema é o que é que eles falam para mim. Sim, mas isso é um parceiro. Isto é, estamos no campo da psíquia social. Estamos aqui no campo da psíquia social. Mas voltando ao contexto, só para voltarmos ao contexto, para perceberem um pouco melhor o contexto que é, as escolas de surf são direcionadas. Eu vou puxar, desculpa. Então vá. Não, não estou ouvindo o problema. Não, não estou ouvindo o problema. O que é o quê? Está resolvindo o problema. O que é que é? Só porque eu tenho um tipo de indicação, desculpa. Então, em termos de perguntas finais, só para vocês fazerem um autoteste a vocês mesmos, mesmo. Sou tudo para toda a gente? Promovo produtos ou valores? Quero ser melhor ou diferente? Na praia, estendo a toalha mais perto ou mais boa dos outros? Obrigada. Boa!